Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje trago informações sobre nossos irmãos galácticos, pois a comunidade científica, os astrônomos, estão detectando algumas, na verdade, na verdade, eles já veem as naves, os ovnis, os objetos voadores não identificados nos céus há muito tempo, desde que foram para a Lua a primeira vez. Ah, mas o homem nunca foi à Lua, a Terra é plana, calma, por que você acha que a Terra é plana e que não há um universo grandioso fora do planeta Terra? Não somos o centro do universo, isso já foi comprovado por antigos especialistas, como Jordano Bruno, entre outros, Pitágoras, Sócrates, todos aqueles sábios que sabiam que existia um mundo além do centro do universo, que o homem pensaria que fôssemos nós. ontem eu estava vendo um documentário que saiu novo sobre Gênesis, o começo da Bíblia, né? Onde Deus criou o céu e a Terra e em sete dias criou todos nós, o planeta e tudo mais. infelizmente as pessoas, por mais especialistas, por mais que tenha PHDs e tudo mais, eles leem de uma forma literal a Bíblia e tentam tirar daquela leitura algo para tomar proveito em teorias Então, por exemplo, antigamente, Jordano Bruno foi morto por heresia na fogueira, porque disse que a Terra não era o centro e nós que orbitávamos o Sol, nós é que girávamos em torno do Sol. E daí, naquela época, a Igreja Romana, né? Os líderes da época não gostaram que ele falou isso e ele foi apagado da história. Mas seus ensinamentos continuaram. Existem muitos sábios, Einstein, entre outros, que acreditavam no poder divino de Deus, que não é uma criação contínua da evolução, desde os micro-organismos embaixo do oceano que se transformaram, criaram atmosfera, soltaram oxigênio para criar atmosfera da Terra e assim, depois de estarem nos oceanos, foram, se tornaram, vamos dizer, animais que foram acima da Terra e depois nós somos evoluídos do macaco, entre outras evoluções que possam afirmar. Não, amados irmãos, existe sim um precursor de tudo isso. E ele não só criou nós, humanos, o nosso Pai Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Não foram alienígenas que nos criaram, tá? Por mais que no meio do caminho podaram nosso poder divino, limitaram, os Arunnakis limitaram nosso DNA de 12 hélices para duas hélices, dois filamentos de DNA. Essa ascensão que nós estamos indo para a quinta dimensão, nós voltaremos a ter as 12 hélices, 12 fitas de DNA. Por isso nós estamos transmutando e por isso os sintomas físicos de ascensão. Mas muitos acreditam, mesmo os cientistas antigos, que eram um pouco mais intelectuais, vamos dizer assim, do que hoje na época, na verdade naquela época eles eram gênios. Hoje nós temos, não desmerecendo, mas cientistas um pouco incrédulos sobre a espiritualidade, sobre o que há além do véu. Mas não vamos generalizar porque eles estão descobrindo agora e estudando sobre mecânica, física e energia quântica. Então, assim, há muitos novos, principalmente os novos cientistas, que estão trabalhando situações e estudando certas teorias e certos temas e criando novos conceitos sobre o universo vasto, que é universal, de certa forma, na questão multidimensional. Então, eles estão acreditando hoje que existem outras dimensões. Inclusive, tem arquivos e tem vídeos que eu coloquei aqui no canal Plutarco, que tem arquivos da CIA e do FBI e todos esses órgãos que já pesquisaram os nossos irmãos galácticos, que falam que os nossos irmãos galácticos ou alienígenas extraterrestres não são da nossa dimensão. Quer dizer, eles são multidimensionais, são seres de outra dimensão. Inclusive, eu já coloquei vídeo aqui também colocando arquivos da CIA, e arquivos que foram agora abertos há pouco tempo atrás, um, dois anos atrás, sobre a projeção astral. Quer dizer, sobre os outros planos invisíveis do Criador. Isto é científico. São comprovações que eles tiveram e que não são divulgados abertamente. Eles lançam no site oficial deles. Só quem está buscando encontra essas informações e pode divulgar, pode fazer uma divulgação sobre isso. Bom, o que eu venho falar para vocês hoje, desculpe a introdução um pouco longa, é sobre as batalhas espaciais que estão acontecendo nos bastidores. E hoje, como as dimensões estão se mesclando, como hoje também temos tecnologias infravermelho, entre outras, raiz-x, entre outras, nós cientistas, eu digo, não eu, mas os cientistas, os astrônomos, estão começando a ver movimentos interdimensionais, vamos dizer assim. E assim eles acham que pode ter havido uma batalha espacial em nossos céus, em outra galáxia, em nossa galáxia. E está acontecendo isso mesmo. E por que eu vou dizer isso? Agora eu vou dizer por propriedade. Certo? Uma coisa é falar do que as teorias indicam. Agora uma coisa é falar por própria propriedade. Eu venho dizer aqui a vocês. Amados, sim, como eu já disse em outros vídeos, no canal Plutarco, ou até no canal Carlos Bispo, meu outro canal, está havendo, sim, uma grande batalha, né? Tem até um nome específico para isso, Armagedon, nos bastidores, além do véu, além dos nossos olhos físicos. Eu, quando vou no astral, já me deparei com muitas situações. Eu, na verdade, participo de algumas, para vocês terem noção. Então eu tenho muitos sonhos lúcidos onde eu estou participando de algum projeto onde nós precisamos fazer um tipo de resgate ou algo assim. Mas, quando eu estou ali vagando, normalmente, na quarta dimensão, as naves da Confederação Galáctica invadiram toda a quarta dimensão e estão levando, estão fazendo um grande resgate mesmo. Eu vou contar uma experiência. Em um dos meus sonhos lúcidos, um dia, eu estava lá e tinha um monte de naves, desde as maiores como as menores. E eu via, como eu estava ali, eu estava vivo e apenas com minha consciência, meu espírito ali vagando, eu olhava e via seres sendo puxados, como se fossem abduzidos, almas e espíritos sendo abduzidos. Corriam, corriam, mas eram muitas naves. Então, naves e tudo quanto é forma. E ali, aqueles espíritos que não queriam, que estavam na quarta dimensão inferior e que vivem em volta da Terra aqui, entre nós, na verdade, além do véu, corriam, tentavam se esconder, mas não conseguiam. A nave puxava. E daí chegou uma hora que eu estava com duas crianças, assim, né? E estávamos, assim, numa certa rua chegou uma nave em cima e lançou aquela luz que você vê no cinema aí, nos filmes. Lançou aquela luz sobre nós. Daí eu abracei eles e falei, não leva eles não, leva eu, né? Não leva eles não. Daí ficou ali uns 10 segundos aquela luz, eu acho que, sei lá o quê, e a nave sumiu. Beleza. Daí eu cheguei, parei ali, né? Falei, nossa, que adrenalina é essa, não? Daí eu sentei ali e tal, fiquei ali parado, daí veio um serzinho pequeno, mas não era um grey, era bem branquinho, assim, e na cabeça dele tinha uma certa luz. E ele estava com uma arma em mãos. Daí ele chegou na minha, primeiro saiu uma luz assim, ele se teletransportou na minha frente, bem baixinho, assim. Eu sentado, eu já era maior que ele. Daí ele chegou com a arma na mão, assim, meio apontada para mim, e eu peguei a arma dele e virei, assim, falei, ô, eu sou amigo do Arcanjo Miguel e Astar Sheeran, né? Daí veio uma luz na cabeça dele que acendeu vermelha, assim, e daí acendeu, tal, ele teve uma conexão com a nave, provavelmente, né? Porque ele era um androide, alguma coisa assim, ou aqueles extraterrestres mais baixinhos, teve uma conexão, daí ele chegou e pegou o dedo dele e veio para a minha direção, no meu olho. E colocou o dedo no meu olho, assim. Daí, nesse momento, pum, eu acordei, né? Na verdade, ele retirou um chip que eu tinha no meu olho, no meu olho esquerdo, né? Porque em outro desdobramento, olha só como é que são as coisas e você tem que notar. Se você não nota, você tem que juntar as peças, né? Em um desdobramento que eu tive, acho que foi o primeiro desdobramento que eu tive, que foi um desdobramento, né? Que, na verdade, não foi uma projeção astral lúcida, mas eu acordei com paralisia do sono, né? Que fala, né? Eu acordei travado no meu quarto e não consegui me mexer, mas eu já estava com os olhos do espírito. E quando eu acordei, eu vi uma tela no meu olho esquerdo com dois greys, assim, ó. Divididos na tela, assim, dois greys. Daí, quando eu olhei para eles, eles conversaram entre si, conversando entre si, assim, daí eu falei, Deus Pai Todo-Poderoso, né? Eu falei, louco, velhinho. Daí eu falei isso, automaticamente, eu voltei para o meu corpo, acordei e tal, não sei o quê, e falei, nossa, isso de forma lúcida. Então, isso foi a primeira experiência. Então, no meu olho direito, tinha um, entre aspas, um chip. Então, quer dizer, nesse momento que eu estava lá e teve esses, dos sonhos dos espíritos, esse resgate que fala, daí chegou esse serzinho aí, e daí ele veio e colocou o dedo na minha ouro e tirou um chip. Então, são coisas que estão acontecendo nos bastidores. O que eu venho dizer para vocês aqui, amados irmãos, está tendo sim batalhas. Eu já participei de várias batalhas. Eu participo de algumas batalhas. Claro que a gente não destrói, não arranca a cabeça de ninguém, não existe isso, arrancar a cabeça. Quem fala isso, como o tal de Roma, essas coisas assim que arranca, não existe arrancar a cabeça de um espírito. O espírito é uniforme, entendeu? Ele é a alma, espírito, entendeu? Ele é um plasmático. Como que se arranca a cabeça de um ser? Não existe isso. Isso é coisa sanguinária. Isso daí é, são seres negativos que trabalham para o negativo e trabalham em outros prospectos. A luz trabalha apenas resgatando, vamos dizer assim, fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma de estabilizar ou teletransportar aqueles seres que querem batalhar contra a luz. Então, eles automaticamente têm armas que estabilizam, vamos dizer assim, congelam aquele ser, prendem aquele ser e transmigram, teletransportam para suas naves, aprisionam para ser teletransportado para outra orbe do seu estado de consciência. Esse negócio de você sair no astral e lutar com espada ou tirar a cabeça de alguém, isso aí é falácia. Isso são para seres negativos que vivem nos piores mundos, entendeu? Tem intelectualidade? Tem, mas não tem conhecimento porque não é totalmente da luz. Existe também a confederação galáctica, existe a federação galáctica. Então, nós temos que, vamos dizer assim, separar o joio do trigo, não denegrindo a federação galáctica, mas ela é um, vamos dizer, uma equipe inferior, de planos um pouco inferiores. E temos a confederação. Temos seres benevolentes na federação, é óbvio, porque eles trabalham para a luz, mas eles também fazem ações diferentes do que a confederação. Então, tudo isso envolve uma grande batalha que está acontecendo nos bastidores e muitas vezes, como eu já coloquei vídeo no Plutáculo aqui, em nossos céus, que aparecem apenas luzinhas lutando uma com a outra, luz, luz plasmática, luzes, assim, fotônicas, ou vamos dizer assim que eu posso falar, esferas de luz, batalhando, porque isso está acontecendo além do véu. Só que como as dimensões estão se mesclando, a matrix está falhando, os hologramas da ilusão estão falhando, falhando, nós começamos a conseguir ver além do véu quando temos olhos para ver. E há muitos registros que estão acontecendo isso. Então, amados irmãos, por que que há bases subterrâneas no nosso planeta Terra que estão sendo limpas dos seres negativos? Daí a gente pega aqueles seres reptilianos, draconianos e tal. Não vamos generalizar que todos são não-medevolentes. eles estão muito se entregando à confederação, vamos dizer, jogando suas armas e se entregando, porque sabem que Nibiru está chegando, vai levar todo mundo ali sugado, entendeu? Não tem como sair disso. Então, é melhor eles irem para a confederação do que ficar lá no planeta fogo lá, que daí a dor é muito maior. Por isso que eu passei, vejam o vídeo com o título Mensagem de um Exilado da Terra, que foi colocado numa nave da confederação e a confederação autorizou ele fazer uma canalização para o médium daqui, onde ele informou tudo o que ele fazia antes e que agora ele tinha decidido se entregar e ir para uma outra, quer dizer, ser levado pela confederação para uma outra esfera da mesma frequência vibracional que ele vive. Então, o que eu quero dizer para vocês, amados irmãos, as batalhas acontecem sim, os cientistas, astrônomos, vão começar a descobrir cada vez mais, eles já veem as naves semifísicas, já veem, tem naves físicas de terceira dimensão, sim, quando eles querem se materializar na terceira dimensão, eles aparecem, todas as estações espaciais da NASA ou outras agências espaciais, tanto na Lua como há bases, sim, há bases subterrâneas na Lua há muito tempo, e claro que o homem não foi tão mais à Lua por causa que descobriram tudo isso, e lá na Lua, na época, quando eles foram, os seres que estavam lá não eram benevolentes, não eram totalmente benevolentes, lá é como se fosse uma estação espacial de vários seres, então lá tem do bem, tem do mal, e daí lá eles têm o respeito, sim, tem leis ali, mas é uma lei de terceira, quarta dimensão, não é uma quinta e dimensão superior, onde há mais amor incondicional, e mais luz total sobre os pensamentos e atitudes de cada um, então tudo isso está acontecendo, sim, os cientistas, astrônomos irão descobrir cada vez mais, vão ter que relatar para nós, porque não tem mais como esconder, cada vez mais, como até passei vídeos do Ashtar Shehan, dos preadianos desses tempos, tanto no canal Carlos Bispo e no canal Plutaco, que a divulgação, o anúncio oficial pode acontecer neste ano, ou pelo menos grandes anúncios acontecerão, então quer dizer que eles não têm mais como fugir, eles sabem também que está vindo esse corpo celeste, que eu falei antes para vocês, que quando ele chegar, vai fazer uma limpeza tão grande, que como Chico Xavier falou, o planeta Chupão, vai chupar todos aqueles seres negativos, vai levar para um plano bem ínfimo, para que eles possam depois serem transmigrados para outra orbe, eles estão, ou relutarão até o final, ou eles vão se entregar o mais rápido possível, a Confederação Galáctica e a Federação estão aqui nesse projeto Terra, estão nos ajudando, estão protegendo o planeta Terra de asteroides, meteoros e tudo mais, estão tentando atrasar um pouco, diminuir a rotação da Terra, para que não aconteça uma, muita alteração nas placas tectônicas, então os terremotos estão acontecendo sim, mas estão mais a menos do que deveria estar acontecendo, existe também a limpeza, que todos nós estamos ajudando, a limpeza tanto no mundo astral, que está acontecendo sim, nos mundos mais ínfimos, porque quando nós estivermos em quinta dimensão, esse planeta aqui não terá uma quarta dimensão, porque não terá uma terceira dimensão com os seres vivos, então quer dizer, o plano quadridimensional, ele não estará apto a estar aqui no planeta, em ascensão, então não tem, a luz vai atingir e vai dizimar tudo o que existe, da quinta dimensão para baixo, então os próprios irmãos que vivem nas oitavas da quarta dimensão, que são aqueles irmãos que resgatam as almas, para serem curadas, serem tratadas, para depois reencarnar no planeta, esses todos os irmãos que realizam esse trabalho, que vocês podem ter visto em filmes de Chico Xavier, ou daquele Emmanuel e tudo mais, esses irmãos, eles serão já acendidos para a quinta dimensão também, então assim, é tudo um projeto grandioso sobre tudo isso, que está acontecendo sim, a matéria que eu coloquei aqui na capa para vocês, aqui a matéria na, no primeiro, primeira imagem que eu coloquei nesse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que vocês leiam mais ou menos, o porquê que eles acham que há uma batalha galáctica no espaço e tudo mais, mas isso é apenas uma pequena mensagem subliminar, porque eles lançam essas notícias, ah, porque os astrônomos detectaram uma batalha espacial, mas eles já sabem isso há muito tempo, só que eles sabem também que a luz está dominando tudo, a luz está, por isso que nossos jovens, nossos irmãos galácticos estão em nossos céus, estão monitorando nossos céus, se tiver naves não benevolentes, já vai haver um atrito, e já vamos resgatá-los, e já vamos transmigrá-los, já vamos estabilizá-los, para que não possam atingir o planeta Terra, estamos ainda com algumas bombas, escondidas, que estamos aguardando para poder fazer a limpeza, para que esses seres ainda negativos, não deem algumas cartadas dessa forma, e tem muitas outras coisas, que depois eu vou atualizar vocês, com mais propriedade, com mais calma, porque esse vídeo já ficou grande, e eu venho trazer aqui para vocês, apenas para dizer que, nós estamos aqui com mais de, um, dois, dez milhões de naves, benevolentes, aqui no nosso sistema solar, estamos com naves também, de outras galáxias, outros sistemas solares, que vieram de outras dimensões, que estão aqui, que vieram para assistir, essa grande ascensão do planeta Terra, já estão também participando, ajudando de alguma forma, nós humanos, nós seres vivos, nossa mãe Gaia, nossa mãe natureza aqui, a passar por esse processo, de uma forma mais rápida, mais tranquila, então nós temos aqui, todo mundo nos assistindo, me ouvindo agora, vendo você aí agora, e eu vou falar, eles estão ao nosso redor, estão nos assistindo, tanto os seres benevolentes, quanto também os não benevolentes, por isso que vocês, tem que estar completamente equilibrados, e elevados em uma vibração, para que não sejam atingidos, pelas energias negativas, e estejam cada vez mais, vibrando mais alto, porque é isso, que eles estão aqui, para nos fazer, quando chegar, uma grande vibração na Terra, que parte do nosso coração, do nosso centro galáctico interior, é onde nós iremos, receber a grande energia, do Sol Central, do Pai Criador, que atingirá com uma mão, e limpará, tudo o que precisa ser feito, e nos colocará, já na dimensão superior, não só em consciência, como nós já estamos, mas completamente, com os corpos, que nós temos, e assim estaremos, na nova Terra, e na nova Era, Amo vocês, muitas bênçãos, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se quiserem, e até a próxima, amados, tamo junto. Vitória da Luz Hães Transcrição e Legendas Pedro Negri